OU Em uma noite escura Sobre Belém Uma estrela brilhante subiu E cobriu a terra com sua luz A mais pura donzela A noiva santa Em uma caverna humilde Deu à luz um filho Durma Jesus Durma oh pequenino Durma minha estrelinha Estou cantando para ti Meu querido Sobre o teu destino Ela o beijou ternamente E cobriu com um pano Colocou para dormir E começou a cantar baixinho Tu vais crescer Tu vais crescer Filho Tu te tornarás Um homem adulto Tu irás para o mundo Meu filho 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 Legenda por Sônia Ruberti